As marcas da paixão, o tempo não apaga, o prazer da sedução, não é feito risco na água, é reprodução de um sonho, sobre a pele, carne e osso, não é feito uma fruta, o que se finda num caroço. Vai-se a lua, fica aos dedos, vai-se o ouro e vem o anel, passa a lua, passa a estrela, passa o dia, fica ao céu, ou se os homens veem a história, vai-se a água, fica ao chão, vai o medo e fica a vida, são as marcas da paixão. Doutor Djalma, a Lolo disse que o senhor estava me procurando, que queria falar comigo, aconteceu alguma coisa? Não, na verdade eu vim à fazenda hoje com a intenção de conversar com você, tanto é que fiquei esperando todo esse tempo. Doutor Djalma, me desculpe, mas se eu soubesse que o senhor estava me esperando, eu teria vindo antes, mas é que, como herdeira do Jorge, agora eu tenho certas obrigações... Dete, 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 por favor, eu não vim aqui para ouvir desculpas, eu vim para te dar um aviso, abra bem os olhos e se puder, não cometa nenhum deslize, porque eu não vou hesitar em jogar você atrás das grades. Um momento, se o senhor veio aqui para me ofender, eu quero lembrá-lo que está na minha casa. Dete, essa casa, essa fazenda são suas só no pensamento, e no que depender de mim, elas vão continuar sendo um sonho seu, você não tem direito a nada. Isso quem vai decidir é a justiça. E justamente porque eu acredito na justiça, é que eu afirmo que gente como você, que vai deixando atrás de si um rastro de ódio, está condenada sempre à miséria e à mais absoluta solidão. O senhor está falando, falando muito bem, onde é que o senhor quer chegar? Na verdade, o meu objetivo é desmascarar você, você não tem escrúpulo, Dete. Você pensa que me enganou com a história da carta da Helena para o Jorge, com a chantagem da foto do meu filho, com os atentados aqui na fazenda? Mas era só o que me faltava. Não pense que porque a juiz vai conseguir me intimidar, não. Se não conseguir provar o que está me acusando, vou tomar providência. Escreve o que eu estou te dizendo, Dete. Eu vou empreender todos os esforços para que você pague tudo o que você tem feito, não só comigo, mas com as meninas e com o Diogo também. Ah, meu filho me adora! Se tentar jogá-lo contra mim, vai acabar perdendo a amizade dele. Vai ser por muito pouco tempo, eu posso te garantir. Dete, nenhum crime fica sem punição. Ou pelos homens ou por Deus. E que ele tenha pena de você quando chegar a hora. Porque eu, eu te dou a minha palavra de honra. Eu vou ser implacável. Alasinha. Alasinha. Vó, você não tem vergonha, não? Você quer que eu te traga um cachinho? Você não está vendo que a Alasinha não quer te dar nenhuma? Bom, eu estou pronta. Onde é que está seu pai? Olha, pelas vozes, deve estar rolando uma discussão bem séria lá fora, viu? Não acredito. Poxa, eu devia ter pedido para o seu pai tomar cuidado. Essa mulher, essa Dete, ela é perigosa, ela é rancorosa, vingativa. Não, amor, não precisa ficar preocupada, não. Pelo jeitão, o juiz está afim de pegar pesado. É, mas é disso que eu tenho medo, sabia? Para a Dete querer se vingar do seu pai, ela vai fazer de tudo para atingir você. O que que houve? Nada. Divergência de opiniões. Aí o doutor Djalma se alterou um pouquinho. Eu confesso que eu também, meu filho, porque cada um queria impor o seu ponto de vista, mas foi só isso. Eu nunca vi o senhor levantar a voz para alguém, doutor Djalma. Bom, meu filho, se você quer saber, o doutor Djalma não concorda com o fato de eu ter entrado com uma ação na justiça para anular o testamento do Jorge. Não, 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 não. Isso não é verdade, não. Eu só fiquei sabendo disso depois, apesar de já esperar uma atitude dessas de você. Eu vou repetir, Diogo. No que depender de mim, eu vou fazer todo o possível para que você fracasse em todas as suas pretensões, porque você não merece nada. Meu Deus, como é difícil ser imparcial. Sempre é muito difícil. Até mesmo para um juiz com a estatura moral do doutor Djalma Barreto. Por favor, me poupe das suas ironias, das suas chantagem sentimentais. Até porque você vai precisar de bem mais do que elas quando enfrentar a barra do tribunal. E eu quero ter a honra de defender o patrimônio das filhas do Jorge. Doutor Djalma, eu nunca soube que o senhor detestasse a Dete. Ela sempre falou tão bem do senhor. Achei que fossem amigos. Não, não, amigo. Amigo eu era do seu tio. Olha, com licença, Diogo, eu já vou indo. Eu vou ver se eles já estão prontos lá dentro. A guida vai comigo, tá? Ela vai fazer os exames de laboratório e vamos marcar a endoscopia. Não, mas isso não é necessário. O que ela tem é apenas nervosismo. Eu acho que quem tem que dar essa opinião é o médico, não é você. Se o senhor está saindo por minha causa, por favor, fique. Eu me retiro. Eu sei muito bem quando... Quando eu me torno indesejável. Oh, Diogo, desculpa. As coisas se precipitaram. Não, não, doutor Djalma, espera. O que eu ouvi aqui é muito sério. Me deu a impressão que o senhor sabe o motivo pelo qual o tio Jorge mudou o testamento antes de morrer. Eu estou certo? Diogo, você conhecia seu tio melhor do que eu. Você sabe que ele confiava cegamente nas pessoas que o rodeavam, mas também quando ele perdia essa confiança... Tá, mas por que teria perdido a confiança na Dette? Porque ele descobriu que a Dette o traía com o Mota e descobriu que a Dette e o Mota, os dois juntos, tramaram para que ele não encontrasse as filhas. Mas quem fez isso foi o Mota, não a Dette. Nós já conversamos sobre isso. Eu respeito o amor que você sente por essa mulher, eu sei, ela criou você. Mas acredite, a Dette não é nem de longe a pessoa que você imagina que ela seja. E por que só agora vem me dizer isso? Por que me faltam provas? Porque tudo que eu sei vai se resumir na minha palavra contra a dela. Mas você sabe, você sabe também que o Jorge era um homem justo. Se ele não tivesse um motivo muito forte, ele jamais teria deixado a Dette fora do testamento. Diogo, você não sabe quanto me custa magoar você desse jeito. Então, não há mais nada a dizer, eu só quero que você pense, pense muito no que eu acabei de falar. Só depois da tempestade, talvez a gente possa se falar E tentar olhar as coisas de outro jeito Todo mundo tem perfeito E eu não sou melhor Rita! Marita! Marita! Eu tive uma ideia incrível, magnífica! Vamos ganhar muito dinheiro! Para descrever isso aí, presta atenção no que eu estou dizendo! Fala! Vamos abrir uma agência de turismo? Mas de onde é que você tirou essa ideia mirambolante? Aí! Você e a Olga adoram viajar, não é? Seria uma boa! Uma boa! Também para abrir uma agência dessas, a gente precisa de capital E isso, ó, nós não temos Não, 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 esta casa é enorme Eu, com os meus conhecimentos no exterior, mais os seus A Olga que se dá muito bem com a imprensa, estamos feitas O capital vai ser mínimo É, olha, pensando bem faz sentido É, nós começamos com uma, uma bela carteira de clientes E eu com esse meu sorriso encantador, meus respeitáveis cabelos brancos Eu garanto a meninada Confie em seus filhos, a avó Marrita O sossego de antigamente e nos passeios do presente Adorei! Olha, você já imaginou? No Pantanal, aqui A Marrita Cercada de cinquenta crianças A meninada toda pescando o pé no chão No meio de jacaresto, ioiô Os ariranhas contando as estrelas do céu Ai, eu vou amar Isso se a gente não perder alguns pestinhas pelo meio do caminho Ou serem comidos por algum jacaré De crianças eu gosto Será que eu podia ajudar? Claro, querida Aliás, pode ou não Deve Tem que Tá bem? Ai, você tá lembrada Quando a gente queria viajar Com a Cíntia nas férias A gente não sabia pra onde ir Sim, porque Viajar com a mãe Ela não queria Pois é, as crianças Hoje são mais independentes ainda E isso vem provar Que a minha ideia é boa Gente Gente E descobri por que o Silvio detonou Melo Pontes Ele é filho de um tal de Alcides Ramos Que foi sócio da empresa E acusa Humberto de ter dado uma rasteira no pai dele Foi tudo vingança Júlia, o que você tá fazendo aqui? Não vai me dizer que você arrependeu e E quer trocar de lado outra vez? Ah, não, 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 não Não vem jogar suas neuras pra cima de mim Você tá sozinho Eu também Não tem por que a gente ficar inimigo Ah Você tá querendo alguma coisa Isso é o que eu tô pensando Esquece Não vou abrir minha boca Não, não Eu não quero saber nada Eu tava em casa Sozinha Na fossa Aí resolvi dar uma volta Procurar alguém pra conversar É, Silvio A solidão é fogo Ah, sem essa Júlia que eu tô bêbado Mas eu não sou burro Essa lenda de que bêbado Não sabe o que fala No dia seguinte Mentira É mentira Eu não sou assim, não Comigo, não Vem cá Você não acredita que o O suicídio do César, não é mesmo? O que eu penso Não vai mudar nada A imagem que você faz dele Ou fazia É errada, Júlia Vem cá Sabe por que ele não foi no aniversário da Cíntia? Porque ele preferiu Porque ele preferiu dar um pulinho no motel com a Celeste É, o herói também dava uns pulinhos É, Silvio Ramos Eu não sei quem empresta menos Você Ou eu A verdade é uma só Quem empresta mesmo nessa história Sabe o que? É uma pessoa só É a Olga A Olga é a única pessoa que presta aqui Que pudesse voltar no tempo Tô lembrando Um dia eu Um dia eu arrasei com ela Na minha casa Quando eu recebi umas maletas Uma maleta Aquela mala Cheia de dólar Que foram entregar na minha casa Eu arrasei com ela Aí quando ela foi embora Eu Eu vi que ela não tinha maldade nenhuma Inocente Você acredita que nem Abrir a pasta Ela abriu pra ver o que tinha dentro? Ah, Silvio Dor de consciência Ah, não Você não acha que tá um pouco tarde demais pra isso? Olha Tá me estranhando, né, Julio? Remorso por causa da Olga Ah E essa história ridícula do seu pai, hein? Aqui Não tem que falar nada do meu pai, não, tá? Não tem que falar nada do meu pai Meu pai não tem que ter na boca de qualquer um, não Não Ela já me encheu as contas, tá? Vai embora Sai daqui Pode ir embora aqui Toma teu rumo, vai O vilão Silvio Ramos É um homem recalcado Fazendo trapaças pra vingar a memória do papaizinho Ah Sai daqui, ô, Rassão Rassão, tem essa vingarista aqui, vai Sobre daqui, Júlia Toma ela aqui Não tem que ficar escutando a mão baixa tua, não, tá? Eu vou provar que o César não se suicidou E que você é um assassino Eu não descanso Enquanto não acabar Acaba com o negócio Vai embora aqui, vai, vai Sobre, toque teu rumo Isola Carratinha de escudo Isola Eu acredito Alcides, aquele Seu primeiro amor Pai do Silvio Mundo pequeno, hein, Simone? Então essa história do Silvio É verdade Até onde eu sei Eles começaram construindo sobradinhos em sociedade Era Ramos de pontes De repente Se desentenderam E E o meu irmão teve que comprar a parte do Alcides Nunca mais soubemos dele Então é por isso que o Silvio odeia tanta gente? Não seja ingênua, Olga Acorda Ele não presta mesmo Ele só usou isso como pretexto pra ficar com a empresa Ele comprou um monte de ações com o dinheiro que roubou da gente Viu? Esse Esse é o O grande homem de confiança Que você colocou pra ocupar o meu lugar na construtora Desculpa, Cíntia Desculpa Eu sei que eu errei Me perdoa Tô morrendo de vergonha Tô morrendo de vergonha Mãe Olha pra mim Quem sou eu pra poder perdoar alguém, mãe? Eu também detonei o Diogo Todo mundo erra Não entra nessa de se sentir culpada, não Mas a culpa é minha É por minha causa que a gente tá passando por tudo isso Você deve me odiar, né? Olha Eu sei que eu sou chata Eu sou implicante Mas é porque você é cabeça fresca demais, Olga A gente briga tanto assim Mas é porque a gente é muito diferente uma da outra Mas é só isso Reage Reage, vai Olha Eu tô numa pior O Diogo não quer mais saber de mim Eu não vou aguentar perder você Mas por quê? Você é bonita, jovem É inteligente Uma mulher forte, uma mulher segura Sabe o que quer Eu não sou nada disso Eu tento ser Mas eu não sou Sabe o que eu mais queria agora? O colo O colo é tudo que eu queria De você Mãe Dá um abraço Um abraço assim Bem apertado Mãe Estou pronta Podemos ir Olha, eu volto a oferecer Se você quiser passar a noite lá em casa Você pode dormir no quarto da Lazinha Obrigada, doutor Djalma Mas a vó Marrita ligou e pediu pra eu dormir lá Eu aproveito e visito a Roseli Que eu tô morrendo de saudade dela E amanhã eu vou com você fazer os exames, viu? E dorme cedinho pra acordar bem amanhã, tá? Gente, ó Essa casa aqui, ó Virou o inferno na terra É É só xing, lascação Gente, a mulher endoidou Lazinha, ó Você volta quando quiser, tá? Ela tá te dizendo Que você pode voltar quando você quiser Obrigada Bom Como o Diogo tá demorando Lola, você faz um favor Diz que eu deixei um grande abraço pra ele Ai, doutor Djalma Eu vi o Diogo ainda agora, hein? Ele andando pelos pastos, ó Ai, quando ele vai pra aqueles lados lá É porque tá com a cabeça quente Ai, mano Não tô entendendo mais nada Dica de nada nessa casa Ela tá perguntando se você vai casar Com o Juba Vim, mas isso tá custou demais, Lazinha Olha, casar só depende dele É, mas, olha Ele escorrega assim, ó Que nem bagre Isso Não é assim que eu tô sonhando harto, não Pra não ficar no balaio, assim, ó E eu moro em pé de parte da ponte É, assim, né? Viu? Bom O Diogo deve ter ficado magoado comigo Só que hoje eu não podia mais me omitir É Eu sei, doutor Djalma Nem que na verdade o Diogo, ele tá dividido Primeiro foi a Cinta e agora o senhor Coitado Ele deve tá sofrendo por demais com essa história O Diogo tem muito do seu pai, Guedes Ele é ponderado Não vai tomar partido de ninguém, não? Mas vai se manter atento E aí, vocês podem ter certeza Aí começa a derrocada da Bernadette São as marcas da paixão São as marcas da paixão Oi, gente Oi, Diogo Vamos chegando E os meninos, como é que estão? Saudade, né? É E se eu pudesse, eu também ficava um bom tempo Sem pisar nessa fazenda, viu? Nossa, Diogo Se o Segui adora fantasia Tá querendo ficar longe daqui desse jeito Imagina a gente Bom O Sinato, pelo jeito, já picou a mula, né? Também Depois de tudo que ele ouviu da Bete O que aconteceu isso? Eu não tô sabendo de nada Tá muito difícil, viu, Diogo A Bete tá desconfiando de todo mundo Diz que as contas lá da granja não tá certa Aí chamou o véio Sinato na conversa O véio ficou chateado Muito chateado É mesmo Olha, ele falou pra mim Que ele não ficava mais nem um minuto aqui Mas também a Dete foi estúpida demais, viu? Só faltou chamar o homem de ladrão, Diogo Porque o resto foi tudo É Logo o Sinato, que é o O empregado mais antigo que dá fazendo ele Mais as O'Reit Olha, Diogo Você vai me desculpar, viu? Mas no tempo do Sinato Jorge Aqui era diferente Ninguém sente mais do que eu, Votinho Mas o Sinato devia ter vindo falar comigo antes de mais nada Essa briga também da Dete com as meninas Eu não quero tomar partido, mas tá difícil Ai, Diogo A gente só tá preocupado com o Sinato, sabe? Porque não voltou mais Não avisou ninguém A gente não sabe dele Votinho Acha um dos filhos dele Localiza o Sinato pra mim Diz que eu quero falar com ele E olha Podem ficar tranquilos Que eu vou tirar essa história Da contabilidade da Granja Limpo E vai ser agora Nete, a gente precisa conversar Ah, eu sabia Eu tinha certeza Que o doutor Djalma Ia fazer a sua cabeça contra mim Não, o que eu quero saber Não tem nada a ver com o doutor Djalma O que que houve entre você e o Sinato? Por um acaso, mandou ele embora daqui? E eu? Imagina Quem contou isso pra você Tá muito mal informado Eu apenas disse ao Sinato Que as contas não estavam batendo Agora, se com isso ele ficou ofendido Isso é outra história Bete O Sinato faz esse trabalho há anos Nunca ninguém desconfiou dele Mas eu sei Eu disse isso a ele Eu falei que eu estava apenas ajudando Porque você está muito sobrecarregado Agora, meu filho Que alguém Não precisa ser o Sinato Está desviando dinheiro da granja Isso está Tá Mas tudo isso poderia ser dito com jeito Ele deve ter se sentido acusado Ele está sofrido, coitado Acabou de perder Zoraide Ah, mas quer dizer que Eu não posso cobrar por um desfalque Agora, o Sinato pode me maltratar, não é? Sim, porque ele foi muito insolente comigo Muito Só depois disso É que eu falei pra ele Olha aqui, Sinato Se você não está satisfeito Sei lá Você pode pedir sua demissão O que é, meu filho? Você está se voltando contra a minha? Não, não, Dete Eu só estou preocupado Ele não está na fazenda Não voltou pra casa Sumiu depois da discussão com você Mas, Diogo Mas parece que você não conhece os peões aqui da fazenda, Diogo Sinato deve estar por aí Deve ter ido beber Não adianta A verdade é uma só Depois que eu comecei a exigir os meus direitos As pessoas ficaram contra mim Até o doutor Djalma Pra ele, agora, eu não presto Não mistura as coisas Eu nem toquei no nome dele Nem precisava Mas foi o que ele disse Que deixou você assim Ou será que eu estou mentindo? Olha pra mim e diga se eu estou mentindo Tá, tudo bem Se é disso que quer falar, vamos lá Você sabia que o tio Jorge descobriu que o Mota E o Mota e eu estávamos traindo Por favor, Diogo Nós não vamos voltar nesse assunto Mas, Dede Se o Mota é um canalha E culpado de tudo Por que se uniu a ele E entrou com a ação contra as meninas? Eu não acredito que foi só porque a Cintia duvidou de mim Não, claro que não Diogo, você sabe muito bem Melhor do que ninguém Que eu quis formar uma família Com essas meninas Eu quis muito e não consegui Elas me odeiam E você a elas? E eu? Onde é que eu entro nessa história toda? Você, meu filho Basta um pedido seu E eu abro mão dessa herança Porque pra mim você vale mais Muito mais do que qualquer fortuna Você quer que eu abra mão dos meus direitos? É só você pedir É isso que você quer? Onde os homens vêm a história Mas se a água fica ao chão Vai o medo e fica a vida São as marcas da paixão É isso que você quer? A presença E você quer que eu pra você Aela Olha quem você quer? бор eleven Isso que me Miyent Você nunca